E aí, como é que vocês estão? Galera, vídeo de tutorial aqui, vídeo bem rápido, bem simples O drible do Ronaldinho, o novo drible aqui no PES É o seguinte, é bem tranquilo Vocês vão tocar a bola pra um jogador tipo Messi, Cristiano Ronaldo, Coutinho Algum jogador que vai ter essa habilidade E vocês vão segurar o R3 pra ele levantar a bola E depois vão usar o direcional pra frente Tipo assim, se a bola aqui, eu tô na direita, né? Levantei a bola, então eu vou apertar pra trás No caso ali, se ele falhou, levantei a bola, apertei pra trás Aí o Messi carregou ela pra direção que ela tava caindo, né? Aqui mais uma vez, levantei ela e apertei pra baixo Seguro o R3, que é o analógico da direita, pra levantar a bola E uso o analógico da esquerda pra caminhar Ou então a setinha, se você jogar no direcional Se for no Xbox, é a mesma coisa O analógico da direita, você usa pra levantar a bola E o da esquerda, ou então a setinha, você usa pro direcional Pra você sair carregando essa bola Esse drible ficou muito bonito Só que quando ele tá sendo executado A física da bola dá um bugzinho no final Mas ficou muito bacana Aqui eu tentei fazer com o Dudu Aí não deu certo Eu escolhi o Palmeiras, fui com o Dudu Achando que iria conseguir Só que não deu certo Vocês tão vendo aí algumas tentativas Não é todo jogador que faz, né? Tem que ter habilidade Eu achei que o Dudu teria Mas fui surpreendido pela Konami, né? Konami não colocou habilidade no Dudu A gente tentou várias vezes, mas sem sucesso Aí no caso aqui a gente fez com o Cristiano Ronaldo Toquei lá na esquerda pra ele, dominei Eu já dominei com o R3 A bola tá vindo, você já segura o R3 um pouco forte Porque se você apertar o R3 fraquinho Aí o jogador levanta a bola baixo Aí você tem que segurar um pouco forte Outro jogador que faz também é o Coutinho Vocês viram aí, eu fiz contra o Vasco Quase a gente fez gol no Sidão Aqui o replay de perto Pra vocês verem o bugzinho que dá no final, né? A bola tipo cola no braço do cara Mas ficou bem bacana Tem um probleminha ou outro Mas esse drible ficou bem bacana Bem bonito de se fazer E também em algumas situações vai ajudar demais Aí no finalzinho Metemos um gol de falta com o Messi no Sidão Miramos no meio ali da barreira Fazendo curva pro ângulo, né? E a comemoração especial do Messi Depois que você fizer o gol com o Messi É só apertar o L3 no PS4, né? Ou então nos controles de outras plataformas Vai ser a mesma coisa Fez o gol com o Messi É só correr e apertar o L3 Que ele vai fazer a sua comemoração personalizada É tipo o Neymar tirando a camisa nos outros pés, né? Nesse agora o Messi também tem comemoração personalizada Galera, já se inscreve aí Deixa o like Tamo junto Falou e até mais